Música Pankauj, každý má svi boji, joho, panka hoj, doro mariz boji, joho, panka hoj, každý má svi boji, joho, panka hoj, doro mariz boji, 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 doro mariz boji. Tak vým předným, maj komunistikrity, odpohledu ničit, zvlášť je týš za to skrytým. Se achar que quer, mas não mر, se não me sobe ou não é melhor Pant-A-O, contra-nás do sábado, Pant-A-O, 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 Pant-A-O Pant-A-O, contra-nás do sábado, Pant-A-O, 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 Pant-A-O Legenda Adriana Zanotto